Eu sou o fisioterapeuta dermatofuncional, estou vindo aqui fazer um convite para os profissionais de estética de Chapecó porque no dia 18 de agosto nós estaremos aí com o curso Lipescultura Gessada pela primeira vez. Lipescultura Gessada trata celulite e gordura localizada com uso de cosmecêuticos genuinamente ortomoleculares da botânica mineral. Então no dia 18 de agosto convido vocês e em Chapecó nos encontraremos. Leve esse sucesso para a sua clínica. Um abraço!